A Elisângela Moura fez questão que ela participasse novamente com a gente só para no encerramento do nosso jornal trazer uma informação super válida que é sobre as carteiras de identidade. Esse documento está sendo feito lá no ITEP ou foi suspenso? Parece que foi suspenso, né Elisângela? Acho que a conexão aqui que a gente está com a Elisângela parou, né? Então a gente tenta esse contato novamente com a Elisângela, mas a informação que a gente tem é essa de que temporariamente o serviço de documento de identidade lá no ITEP está suspenso, né? O serviço por meio do agendamento, isso não está acontecendo nesse momento e aí não tem uma data para voltar, mas as pessoas que já fizeram um agendamento, né? Que já estavam com esse tipo de serviço agendado, elas estão sendo atendidas. Só que novos documentos ainda precisam aguardar uma divulgação de quando esse serviço vai ser retomado aí no ITEP de Mossoró.